Música Faz barulho aí, gravata aí, vai, 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 vai Valeu gente, obrigado senhor, obrigado meu pai Obrigado a vocês, seus amigos, familiares, obrigado a todo mundo que veio curtir Furacão Amareira Quais a linda que foi essa noite Obrigado de coração, tamo junto Oh, não confunda não, isso aqui é Furacão Ei, é pra machista Em nome de FDV Produções, valeu gente Valeu Tchau Tchau Tchau